Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o médico neurologista e professor da PUC Minas, Luiz Roberto. Luiz, no primeiro bloco a gente estava falando das dificuldades todas, das adversidades e obstáculos que você teve que vencer ao longo de toda a sua vida, em especial ainda na infância, quando você foi colocado em xeque diante de uma série de situações, como por exemplo, não ter um sobrenome, ter um pai desconhecido e ausente, ter a paralisia infantil que limitou uma série de situações para você, ter também vivido numa família bem humilde, que tinha dificuldade inclusive de sobrevivência, o que fez com que você saísse da casa da sua mãe para viver com seus tios, enfim, uma série de questões difíceis de serem resolvidas. A gente sabe que pessoas que passam por essas provações todas nem sempre continuam o curso da vida de uma maneira saudável, muitas delas enveredam pelo caminho da criminalidade, das drogas e não foi isso que aconteceu com você. Eu queria que você dissesse por que você acha que você, apesar de tudo o que aconteceu na sua vida, todas as adversidades, você continuou seguindo o seu caminho rumo ao momento em que você se encontra hoje. Na verdade, a explicação é o amor. Na verdade, eu fui uma criança muito amada e disso aí eu não posso me queixar. A minha mãe, com toda a dificuldade dela, ela tinha um cuidado extremo comigo. O fato de eu ter conseguido ser tratado da pólio, das sequelas da pólio no Hospital da Baleia, foi realmente por esforço dela, um esforço hercúleo dela para me levar para o hospital e tal. Amor de mãe é uma coisa impressionante. É, extremamente. E ela ainda tinha... Não desiste nunca, né? E ela tinha um certo complexo de culpa pelo fato de não ter permitido que eu tivesse pai. Eu tinha um irmão, que minha mãe foi casada antes de que eu nascesse, minha mãe foi casada e eu tinha um irmão mais velho, o Joãozinho, que a gente chamava ele carinhosamente de Joãozinho. E ele era quase como um pai para mim, embora quatro anos mais velho do que eu só, ele também tinha muito cuidado comigo e me ajudava muito. Quando eu tirei o diploma de grupo e precisava ter uma escola mais próxima, a gente não conseguia isso, infelizmente, né? Lá onde a minha mãe morava, e pela própria dificuldade da minha mãe, que era muito grande, fizeram um acordo para eu morar com os meus tios e o irmão da minha mãe, que era casado, tinha uma família já pronta, estabelecida, e essa minha tia, a tia filhinha, ela me adotou como filho mesmo. E eu fui para a casa dela, morei na casa dela até eu me casar, até eu sair de casa. Ela me adotou como filho praticamente, os meus primos todos me adotaram como irmão e eu a eles, quer dizer, na verdade, nós nos apresentamos como irmãos, não como primos, né? Minha mãe se casou, nessa época minha mãe se casou de novo e ela teve quatro filhos, então eu tenho três irmãos, tinha, né? Porque um é falecido desse segundo casamento da minha mãe, então eu tinha três irmãos homens, hoje tenho dois e uma irmã, que mora em Uberaba, e o meu irmão mais velho também, esse que é o Joãozinho, ele faleceu jovem, faleceu com 48 anos. Então eu fui criado pela minha tia, que tinha um amor absurdo por mim também, e eu não consigo explicar isso, ela me criou como filho dela. Então eu acho que isso foi importantíssimo, eu acho que o amor é um negócio, é... Tem um poder absurdo. Tem um poder absurdo, né? E a escola também me ajudou muito, porque eu, graças a Deus, eu recebi uma carga genética boa, apesar de tudo, e eu tinha uma facilidade boa na escola, eu aprendia com facilidade, eu tinha muita facilidade de aprender, e eu acho que isso também me ajudou a vencer esse processo. Mas o que me tirou realmente do risco de viver uma vida delinquente e tudo, foi exatamente o amor. Desde o amor da minha mãe biológica, até o amor da minha família, né? Da minha segunda família, dos meus irmãos primos e da minha tia. Que maravilha. Você, mesmo tendo sido acolhido dessa forma tão amorosa, eu não sei, mas é uma pergunta. Eu imagino que essas dificuldades todas possam ter afetado um pouco a sua autoestima, a sua relação com o mundo externo, né? Além da família. Muito. Como que era essa sua relação com as outras pessoas, né? Além da sua família. Eu tinha um complexo tremendo. E como, por exemplo, você se sentia confiante no sentido de conquistar, por exemplo, uma namorada, alguma coisa assim? Na verdade, a deficiência física, ela me deixou um complexo muito grande. Embora eu negasse para todo mundo, eu tinha um complexo absurdo, porque eu tinha muita dificuldade, né? Eu não podia jogar bola, eu não podia brincar de corrida, nem nada. Então, isso era muito complicado. Eu me sentia feio. Eu dizia que eu não gostava de vestir short nem calça curta, né? Porque eu não gostava, mas não é porque eu não gostava, porque eu tinha medo que as pessoas vissem a minha perna fininha, a minha musculatura fina, né? Eu falava que eu não gostava de piscina. Na verdade, eu ficava louco para entrar numa piscina, mas eu não gostava porque eu não queria vestir um short na frente dos outros, né? E isso realmente era muito triste, porque nós sempre vivemos uma sociedade que preza a beleza. É verdade. Tem os seus padrões sociais, né? Exatamente. Quando uma... Muitas vezes, quando uma moça se aproximava de mim e tal, eu tinha aquela angústia, aquela dificuldade para me relacionar por medo. Então, os meus relacionamentos eram todos relacionamentos efêmeros por medo, né? Até que eu conheci a mulher por quem eu me apaixonei definitivamente. Eu senti muita segurança com ela e tudo e fui me abrindo com ela. Mas eu tive algumas namoradas que poderiam ter vivido comigo a vida toda, né? Não sei se... Hoje eu brinco com a minha mulher, eu falo que ela é uma mulher de sorte, porque ela ter ficado comigo, porque eu podia ter ficado no meio do caminho. Não fiquei por incompetência minha, não das outras pessoas. Ainda bem para ela e para você também. Para ela e para mim hoje, ótimo, porque ela é uma companheiraça, né? Nós fizemos três filhos, né? Eu tenho um filho homem, que é o mais velho, o Daniel. Tenho uma menina do meio, que é a Natália, e tem uma caçula chamada Nayad. Ela não gosta muito desse nome, mas eu acho lindo o nome. Todas as duas são Natália Maria e Nayad Maria, né? Elas também têm raiva do Maria, mas eu gosto muito do nome Maria. E eu criei uma família linda, meus filhos são maravilhosos comigo, tenho um carinho muito. Minha mulher também é ótima. Que beleza. Eu queria voltar um pouco ainda na questão das superações, porque eu acho que ser o exemplo de vida é para todos nós, né? A poliomielite, apesar de todas as limitações que você já até relatou aqui que ela trouxe, na sua vida, ela também te trouxe alguma coisa interessante, boa, né? No trato, por exemplo, com os médicos que o atenderam ou acompanharam ao longo da vida e tal. E foi muito em função disso que o senhor acabou se decidindo pela medicina, não é isso? Foi, com certeza. Eu não herdei o desejo pela medicina de ninguém na família, porque não existe médico na minha família. Eu não tenho médico na família. Na minha família pregressa. Sim. Nenhuma das duas. Então, eu aprendi, o desejo meu de fazer medicina foi realmente aprendido no hospital. Eu fui tratado na baleia, no serviço do doutor José Henrique da Mata Machado, que era um ortopedista famoso na época. E na época era residente o doutor Arlindo Pardini, um homem que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Nós nunca conversamos pessoalmente sobre isso. Eu convivi depois perto dele como médico e nunca cheguei a tocar nesse assunto com ele, mas ele era residente na baleia e ele foi e ele era o contato direto. Embora o meu médico era o doutor José Henrique, ele era o contato direto. E ele era extremamente carinhoso, amigo e tudo. Esse homem praticamente é que me incentivou, sem saber e sem querer, a fazer medicina. Eu virei médico por causa disso. Por causa dessa convivência amorosa com esses médicos nesse ambiente meu. E o senhor, como um médico reconhecidamente humano, sensível, amoroso, cuidador com seus pacientes, inclusive eles falam disso, os seus pacientes o admiram muito em função dessas suas características mais humanistas. Como é que o senhor viu aquele episódio que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, quando uma pediatra, ela se recusou a atender uma criança somente pelo fato dela ser filha de uma senhora que era militante de um partido político contrário ao dela. Isso não fere aquele juramento do Hipócrates, que é o considerado o pai da medicina ocidental. Eu me recuso a acreditar que ela tenha feito isso apenas porque a mãe da criança era de outro partido. Eu me recuso a acreditar. Eu acho que isso é uma coisa tão feia, tão triste. Ela perdeu a oportunidade de educar essa mãe, cuidando da filha dela com dignidade. Fazer essa mãe ficar com... Se ela tivesse feito alguma coisa de errado contra a médica, que ela ficasse com vergonha da médica. Sem dúvida. Como nós citamos aqui até o juramento do Hipócrates, que é feito na formatura dos estudantes de medicina, dos que formam em medicina, estão lembrando da sua formatura. Houve um momento lá em que o senhor teve a possibilidade de se encontrar com o seu pai. Foi mostrado o seu pai, a você, ao senhor. Mas aconteceu o encontro? Como é que foi isso? Não, não. Foi um negócio muito interessante porque, a partir do segundo ano de escola, um colega meu se aproximou muito de mim. Ficou muito meu amigo, um colega meu de turma. Eu não vou citar o nome dele para que ninguém identifique o meu pai. Eu não sei se a família dele gostaria disso. Então, esse colega meu, que hoje é um cardiologista competente, ele se aproximou de mim, ficou muito meu amigo e tal. E eu só fui saber que ele era meu primo, porque ele era meu primo, ele era filho da irmã dele. Da irmã do seu pai? Da irmã do meu pai. No quinto ano de medicina. Então, ele, aí ele falou assim, olha, o seu pai, você gostaria de conhecer seu pai? Eu falei assim, não, de forma nenhuma, não tem nada para falar com ele e tal. Falei, pois é, porque eu sou seu primo, o seu pai vem me trazer aqui várias vezes na escola, fica de longe, faz eu te trazer aqui fora conversando para ele te ver de longe e ele é doido para te conhecer. Eu falei, ah, não, tal, mas isso não está certo. Então, evidentemente que na formatura, ele estava na formatura, não só por mim, eu acredito que não era por mim, mas pelo sobrinho dele que estava se formando. E alguém chegou para mim e falou assim, olha, o seu pai está ali, eu olhei de longe e lembro de ter visto um homem alto lá, uma distância de uns 20 metros. Ele está querendo te dar um abraço. aí eu falei, olha, diga a ele que hoje é o dia da minha mãe. Eu tenho duas mães e hoje é o dia delas. Uma delas está no lugar dele. Então, isso não vai ser possível. E ficou por isso. Acabou o assunto, acabou a conversa e ficou por isso. Algum tempo depois, seis meses depois, eu tive a notícia que ele tinha tido um infarto e tinha morrido. Entendeu? Então, a gente acabou não se conhecendo. Para mim, isso não teve muita influência. Eu acho que eu teria muita dificuldade para conversar com ele naquele dia. Eu não tinha assunto para conversar com ele naquele dia. Mas é o que eu disse no início. Eu entendo que possivelmente ele tivesse, ele teria tido muita dificuldade para assumir a minha paternidade na época. Embora é uma coisa que qualquer homem digno devesse ter feito, mas paciente. Não foi possível para ele. Não foi possível para ele. Mas realmente ele deve ter vivido um conflito a vida inteira. Ele viveu. Não, com certeza ele viveu um conflito porque várias vezes, esse meu colega disse que várias vezes, foi centenas de vezes, ele foi à escola levar o meu primo e pedia para ele, está um jeito de trazê-lo aqui fora só para eu ver e tal. E as pessoas, a primeira esposa desse meu primo me dizia que ele era muito parecido comigo, que eles conviviam muito. Eu gosto de cantar, eu gosto de brincar muito, contar piada e tal. Então ele falou assim, vocês são iguaizinhos. Vocês são iguaizinhos. Então é uma história interessante. Eu vi outro dia um filme na internet de uma pessoa que tem uma história parecida com uma amiga que não tinha pai, que disse o seguinte, que ele não tinha pai, mas ele não sabia o que era ter pai, mas sabia o que era ter filho. E eu me identifiquei com isso. Eu não sei o que é ter pai, mas eu sei muito bem o que é ter filho, o que é ser pai. Já é um grande ensinamento, um grande aprendizado. Não é isso? Nós vamos interromper mais uma vez a nossa conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí. Vocês estão percebendo que realmente essa conversa é uma conversa que tem um viés de humanidade muito forte, de superação muito grande e que acho que ela pode ajudar todos nós a entender a força da vida. Não saiam daí, a gente volta já já.